11 horas e 55 minutos, você que tá aí do outro lado pode ligar e participar 3307-3951-3307-3952 Vem aqui, tem nosso WhatsApp também 981-16-3529 A gente tá aqui pra receber a sua ligação Vamos lá, o que tá aqui na tela, diretor? Olha só, ontem à tarde Ontem à tarde, um médico urologista morreu atropelado na Cursantino Neri Quando tentava atravessar a rua João Leandro de Oliveira, de 60, acho que é 59, né, não, diretor? 59, é 69? 69 anos foi atingido por um táxi na faixa azul da via Olha só que situação De acordo com testemunhas, o médico bateu O médico bateu aí contra o veículo, né E acabou aí tendo traumatismo crânio encefálico Bateu a cabeça no vidro do carro e morreu na hora, gente Ainda ali, ele tava saindo do hospital e pronto-socorro da Unimed, né Os agentes do trânsito, de trânsito que estavam no local Ainda tentaram fazer um atendimento O pessoal do hospital tentava ainda fazer um atendimento do médico Doutor João Leandro Mas infelizmente ele morreu no local E isso tudo aí, o que aconteceu foi uma ultrapassagem Que o táxi tava tentando fazer Ficou no local Tentou prestar atendimento aí pro médico Mas não teve jeito E o médico acabou indo a óbito A gente reacende aqui esse cuidado com o trânsito, né Reacende esse cuidado A faixa azul Às vezes você olha lá a faixa azul e diz Ah, não tem muito veículo Porque agora tem limite, né De veículos pra transitar ali Você fala, não tem muito veículo não Dá pra ir Mas cuidado Que exatamente por ter pouco veículo agora A faixa acaba ficando uma faixa mais rápida Então os veículos empreendem mais velocidade Chegam no limite da velocidade da rua E acaba ficando perigosa Pra quem tá atravessando Já tinha 69 anos, né Já era um idoso Então fica cuidado Toma cuidado com isso Serve de alerta Infelizmente aí Foi um médico aí Que teve várias homenagens Principalmente do sindicato, né Do Conselho Regional de Medicina Mas traz pra gente esse alerta Esse cuidado Que se tem que ter Na hora de atravessar a rua E principalmente saber que a faixa azul É um local ali Que vai ter ultrapassagem Que vai ter trânsito de veículo E que esses veículos vão andar mais rápido Vão transitar mais rápido Então vamos tomar cuidado Serve de alerta aí Nossos sentimentos A família do médico Do João Leandro Do doutor João Leandro Urologista Que infelizmente Morreu Nesse acidente de ontem Lá na faixa azul Na Constantino Nery 11 horas e 58 minutos Vamos lá falar de outro médico O juiz Esse médico não é bom não, viu Esse médico não é bonzinho não O João Leandro Era até um médico aí Que a gente tem que agradecer O médico contribuía e tudo Bem com o serviço Com o serviço público Mas esse aqui infelizmente não O juiz da nona vara criminal Henrique Veiga Concedeu o direito De ficar em prisão domiciliar Usando uma tornozeleira eletrônica Ao médico Denis Almeida dos Santos Preso no último dia 28 Acusado de integrar uma quadrilha Ao lado dos também médicos Odilon Oliveira e Armando Andrade O ex-vereador Denis apresentou Um atestado médico Apontando uma série de problemas cardíacos Entre os quais hipertensão Na avaliação do magistrado O quadro dele inspira cuidados Então o médico ginecologista Estava preso na carceragem Da delegacia geral de polícia civil No bairro do Dom Pedro em Manaus Ao lado dos outros dois médicos Também foram presos na operação Jaleco Você lembra aí que aconteceu na semana passada E os três foram presos aí Suspeitos de compor aí um trio Uma quadrilha Porque tem os outros envolvidos também De cobrar serviço Prestando serviço público Dentro de unidade pública Eles cobravam esses valores Para eles realizarem serviços Que são gratuitos O juiz Henrique Veiga Lembra que consta Que contra Denis Existe aí ainda uma ligação Para os demais médicos Apenas uma ligação Para com os demais médicos presos E por isso os indícios Do envolvimento dele Com cobrança de dinheiro Para fazer parto cesarianos Já pagos pelo sistema de saúde Ou de abuso sexual Contra pacientes São pequenos São pequenos indícios E aí o juiz Acabou deferindo Essa prisão domiciliar Com o uso de tornozeleira Vamos esperar aí O processo criminal Esperar o andamento Na justiça aí Para poder chegar A responsabilidade De cada um dos médicos Cada um É responsável Por seus atos Cada um vai responder A justiça Por seus atos Doze horas em ponto Você que tem doutorado Ligue 3307-1951 3307-1952 Tatiana Sobreira Foi mais cedo Lá no Cerro do SICOM Acho que foi isso No Cerro do SICOM Para trazer para a gente Informações sobre as prisões De David Oliveira Rodrigues Filho E Alexandre Lobato Leão A dupla foi detida Após denúncias anônimas Relatarem diversas práticas De assaltos Cometidos em bairros Da zona leste da cidade Olhe você A participação Da população A gente vai trazer agora Aqui na tela Que a Tatiana Vai trazer para a gente As informações Olá Tatiana Olá Márcia Olá você telespectador Do programa Agora sim Nós estamos na DF E a polícia Chegou ontem à tarde A duas pessoas perigosas Os dois atuavam Na zona leste Eram da zona norte Foram presos Aí próximos Um da rua 17 Outro da rua 12 Já atuavam Com assaltos A mão amada Também o roubo Não somente No comércio Viu Márcia Mas também em coletivos A dupla Já era perigosa Né doutor Perfeitamente Como podemos observar Os dois andavam Com armamentos Revólveres Munições de pistola Dois coletes Balísticos Isso aí mostra O poder dos criminosos Que a qualquer momento Poderiam entrar em confronto Com policiais E para se resguardarem Já portavam os coletes E um detalhe E um detalhe né doutor Doutor Félix É que está É o titulado Aqui da delegacia E a forma E a frieza Que o próprio Alexandro Afirma Como foi que eles Conseguiram Todo esse armamento E também o colete Presta atenção Como ele conta Como eles conseguiram isso Esse colete Eu comprei E esse colete De onde era? Esse colete Eu comprei Quando eu trabalhava Na área de segurança Eu comprei o colete Já há quanto tempo Que você tem esse material? Faz Faz dois Dois meses e pouco Eu comprei E é fácil conseguir Esse material Alexandro? Eu compro No caso Foi do nada Eu comprei do nada Esse colete Tendo dinheiro Consegue né? Alexandro fala Da facilidade Em comprar O colete E também O armamento Isso é uma forma Também da polícia Chegar De onde é que vem Esse material? Perfeitamente Vai ser instaurado Um procedimento Investigativo Inteligência Por parte da delegacia De roubos e furtos Chegará Nesses suspeitos E logo Mostraremos Os mesmos A comunidade Mostra aí Que o Alexandro Era que liderava Perfeitamente O Alexandro Liderava Esse Esse bando Essa quadrilha Que sempre estava cometendo Vários crimes Em Manaus Falta ainda Chegar nos outros indivíduos Que nós As informações Que nós temos Que não eram apenas Dois indivíduos E chegaremos nos mesmos Alexandro Já tinha passagem Pela polícia? Não Até o momento Não tinha Não respondia A nenhum procedimento No tribunal de justiça Só haviam Alguns boletins De ocorrência E ele Trabalhava como motoboy De uma drogaria Isso era um pano de fundo Até para mostrar Da forma abusiva Que ele chegava Encapuzado Intimidando as pessoas Perfeitamente Nós percebemos Que a intenção Do suspeito É sempre ludibriar A polícia E a maneira Que eles tem É mostrando Esses trabalhos Em drogarias Em farmácias Distribuidoras E etc Daqui eles vão responder Pelo que doutor? Eles responderão Por porte legal De arma de fogo E posse irregular De munições E serão encaminhados A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Agradeço doutor Mas a você também Que quiser denunciar Que conhece pessoas Que estão ligadas Ao Alexandro E ao Davi Procure a polícia Eu deixo com você Marcia Diretamente dos estúdios Retorno contigo Obrigada Tatiana Sobreira Ela fala sobre a denúncia De possíveis comparsas Dessa dupla Que foi presa Por cometer assaltos Na zona leste Da cidade E eu lhe dou Outro recado Se você foi vítima Desses dois E os reconhece Prestem atenção nisso É importante Que vocês vão Vocês se dirijam Até a delegacia especializada Em roubos Furtos E defraudações A DEF Como ela acabou De mencionar aqui E façam um boletim De ocorrência Contra os dois Explico Não adianta Ficar em casa Dizendo Eles já foram presos Mesmo O que vai adiantar Eu ir pra lá Fazer um boletim De ocorrência Adianta E adianta E muito Sabe por que adianta Porque quando eles Fizerem o processo criminal O juiz fizer o processo criminal Ele vai avaliar A autoria dele Dos assaltos A cada uma Das vítimas E cada um Desses crimes Vai ser apenado De acordo Com a participação De cada um deles Então em vez De eles serem processados Por um, dois Ou três Furtos Ou roubos Que no caso Não é furto É roubo Porque eles estavam armados E atuavam armados Vai responder Vai ser apenado Um quatro Cinco Seis Ou sei lá quantos Suspeita-se Inclusive Nosso Motociclista Aqui O Alessandro Que sempre dá suporte Pra gente Pra pegar as fitas Dos repórteres Pra chegar em tempo Aqui na redação Diz que pode ter sido Vítima De um desses dois Aí Num assalto Que aconteceu Na semana passada Ele chegou aqui A redação Já agoniado Angustiado Trazendo o material Da Tatiana Sobreira Logo cedo E disse Vou voltar pra delegacia Porque eu tenho a impressão Que um desses dois Aí Ou os dois Acabou me assaltando Na semana passada Então é importante Que vocês Coloquem a imagem Cris Dos dois Tenta ver se tem imagem Dos dois aí Olhando Pra pessoal de casa Reconhecer Você que tá aí Olha aí Para essa imagem Vamos tentar parar aí Esse aqui É um outro Que a Tatiana Sobreira Acabou conversando Ficou o tempo todo De cabeça baixa Mas você reconhecendo um Já consegue aí Visualizar o outro Que os dois atuavam juntos Um outro detalhe Que eu também quero trazer Diretor me diz A hora que é pra parar Viu Que aí a gente para aqui Um outro detalhe Que eu quero trazer É vigilante Esse aqui Que a Tatiana Sobreira Conversou aqui Ó Tá aqui a foto Da imagem dele aí Mais visível Pra você que tá aí A tela tá cheia Esse à esquerda Que tá olhando Com a camisa aí Com listra amarela Vigilante Tem uma profissão Fez o curso Pra poder ser vigilante Que não é barato E não é fácil E enveredou Pelo mundo do clube Né E aí a gente traz aqui Uma outra informação Pra você Às vezes a pessoa Busca o emprego Tá atrás do emprego Mas quando tá trabalhando Não consegue fazer um nome Não consegue se dedicar Ao serviço Porque começa a ficar Questionador Começa a ficar revoltado Rebelde Com um monte de coisa É demitido E não sabe por que Que é demitido E nem por que Não consegue mais Ser realocado No mercado de trabalho Vamos atentar pra isso Conseguir emprego Já é difícil Manter o emprego É pior ainda É diferente São duas fases Da vida da gente Que a gente tem que Avaliar muito bem A situação aí Então são 12 horas e 7 minutos Você que foi vítima Dessas duas pessoas Aqui Esse aqui Conseguiu separar os dois As duas imagens Cris Daqui um é esse aqui E o outro é esse aqui Vá até a delegacia Especializada em roubos As furtos e defraudações 739-51-3307-3952 São os nossos telefones Pra contato O nosso WhatsApp Também tá conectado Eu vou aqui beber uma água Já já a gente tá de volta Transcrição e Legendas Pedro Negri